Hora do Divirta-se na Folia. Divirta-se na Folia. Oferecimento Refit, refinadora patrocinadora oficial do Carnaval da Sapucaí. Supermercados Mundial. Mundial, o menor preço total. O terreirão daqui a pouco começa a agitar a folia. Hoje é dia de revelação e sorriso maroto por lá. Os portões abriram sete da noite. O Carnaholic está animado. Amanhã rola Baile da Favorita, por lá com Ludmilla. A festa começa às nove da noite e tem vários convidados especiais. Amanhã rola a edição Egito da The Original Brazilian Pool Party, lá em Guaratiba. A folia eletrônica conta com mais de 20 horas de música com direito até a Parque Radical. Lá no Rio Cenário, a partir de oito e meia da noite, tem dois espaços diferentes com DJ e banda para agradar todo mundo no Carnaval. A programação de hoje conta com o Bloco Areia e Velha Guarda Musical da Vila Isabel. O Bloco Meu Bem volta já esse ano. Homenageia a Fundação Oswaldo Cruz e seus 120 anos. E por lá, o Bloco da Instituição também vai entrar na Batucada. A concentração é três da tarde na Avenida Princesa Isabel, no Leme, zona sul da cidade. Amanhã também rola o Bloco Vagalúmio Verde, lá na Pacheco Leão, com destino à Praça do Jóquem, na zona sul. O Bloco conta com o DJ Man para animar a festa e começa às 10 da manhã. No Santo Cristo, a folia fica por conta do Bloco Amigos da Onça, que anima a festa ao E, mas tem muitas outras atrações por lá. O Batuque começa às 5 da tarde. Divirta-se!